Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês e a maquiagem de hoje é aquela make pra você arrasar em qualquer lugar que você quiser ir. Resolvi trazer pra vocês hoje um cut quiz, só que não completo, não fechado e no final ficou meio a proposta bem esfumada, sem marcações, enfim, tem de um tudo aqui na proposta de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem mais um passo a passo. Se você é novo por aqui, você já sabe, né? Te inscreve aqui nesse botãozinho vermelho aqui abaixo. E se você já é inscrita, já clica logo no gostei antes de começar o vídeo, tá? Todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo, listado no Boa Chamações, caso você queira me seguir, que são essas aqui, ó. Junto com a letra dos produtos usados, claro, né? E é isso. Cheira de pó. E agora, ó, vamos lá começar a mais um passo a passo. Bom, então vamos começar. Tô com um pauzinho aqui pra evitar que caia sujeira, né? Na verdade, vai cair e vai me ajudar pra que eu limpe tudo aquilo que cair, tá bom? Vamos começar com esse pigmentozinho aqui. Esse é da Bitarra, cor 107 Dourada Pérola. É aquele de sempre que eu uso com vocês. E eu vou aplicar aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha, bem na curvinha dela, levando pra fora. Pra deixar bem iluminado, tá? Próximo passo, eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó, de marrom, essa paletinha da Bitarra de 15 cores, tá? Vou pegar essa cor e depois essa, tá? Que é um pouquinho mais escura. Então, primeiro essa, depois essa. Com o pincelzinho bem fofo, vou pegar esse primeiro marrom que eu mostrei pra vocês e vou começar a marcar o meu côncavo aqui do canto interno ao externo, movimento de vai e vem. Agora eu vou pro segundo tom de marrom que eu mostrei pra vocês. Com outro pincel agora, uma opçãozinho um pouquinho menor, eu vou marcar mais um pouquinho aqui o côncavo, bem abaixo da dobrinha do meu olho, do canto interno ao canto externo, tá? Pode marcar tudo aí. Depois de depositar o segundo tom de marrom, eu vou voltar com mais um pouquinho da primeira cor só pra dar acabamento. Optei por um outro pincel, que tá um pouquinho mais limpo, só pra vir aqui nas bordinhas, dando acabamento e tirar qualquer marcação que possa ter ficado. Agora com o pincelzinho bem pequenininho, eu vou pegar um pouquinho da sombra preta. Um pouquinho da sombra preta, eu vou marcar aqui o cantinho externo e um pouquinho o côncavo, mas eu não vou chegar com o preto até lá no começo não, tá? Vai até o meio. Marca o cantinho e chega com o preto até o meio, ok? Agora você vai descartar o pincel que você depositou sobre a preta e vai voltar com os outros pincéis, dando acabamento e deixando tudo bem esfumadinho, tá bom? Então, ó, pincel que a gente usou o segundo tom de marrom, lembra? Um pouquinho do mesmo tom e veio dando acabamento aqui no côncavo. Agora sim, eu vou levando esse esfumado mais pro canto interno, tá? O intuito aqui é não marcar muito o canto interno. Deixa a carga maior de sombra preta no cantinho externo e vai levando depois com um pouquinho de marrom pro canto interno. Descarto o pincel, volto com o pincelzinho anterior e um pouquinho do primeiro tomzinho de marrom que a gente usou e finalizo aqui dando mais acabamento. Agora eu vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas, bem pequenininho e preciso que você tiver e essa paletinha de contorno aqui de corretivos da Max Love. Eu vou usar esse tom, que é o mais próximo da minha pele, pra fazer o contorno da minha pálpebra, tá? Eu vou circular o meu globo ocular com esse corretivo. Um pouquinho só. Você vai começar aqui pro canto interno, vai levar pro canto externo, só que você não vai fechar o cut. Vai deixar esse cantinho externo mais esfumadinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, foi até quase o finalzinho, só que eu não completei o cut quiz, tá? Você deixa um espacinho aí de sombra preta, não precisa fechar com ele. Com a esponjinha eu vou vim dando acabamento justamente aqui nessa divisão. Você pode fazer com o dedo se você quiser. Só dando acabamentozinho aqui, tá? Pra que na hora que a gente aplicar a sombra preta, ou pra que na hora que a gente aplicar a sombra, não ficar tão marcado. E pronto, é isso. Agora eu vou pegar um pó compacto, isso mesmo, um pó compacto, mais claro do meu tom de pele. Eu escolhi esse, essa paleta da Ruby Rose, que é aquela paleta de contorno, né? Vem com um pós mais claro e um pós mais escuro. Vou pegar essa cor que eu mostrei pra vocês e vou aplicar aqui por cima desse corretivo, selando ele, tá? E pronto. Agora eu vou fazer o meu delineado, com o delineador em gel da Inglot. Que é o que eu sempre uso aqui com vocês. E em seguida, aplicar mais sombra preta pra dar acabamento da pontinha do delineado, já que ele não vai ter o puxadinho do gatinho, tá? O pincel que eu costumo usar pra fazer os meus delineados, é esse aqui da Classe Vogue, número 10. Ele é bem fininho e tem esse formato de chão fraco. Vou começar no canto interno, o risquinho. E é proposital que o canto interno fique mais fino e o externo o mais grosso que você conseguir fazer, tá? Delineado feito. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais fininho, mais preciso. E vou voltar com mais um pouquinho de sombra preta. Dando acabamento aqui, ó, na pontinha do delineado. Pode depositar bastante sombra nesse finalzinho do olho, tá? Faz esse formato mais diagonal que fica mais bonito. Pode marcar também aqui um pouquinho pro côncavo. Só um pouquinho e só nesse cantinho externo. E pronto. Depois que a gente deposita a sombra preta, a gente descarta o pincel e vem esfumando, dando acabamento. Vou deixar tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então, ó. Pincelzinho lápis, pouquinho de marrom e vem dando acabamento. Eu vou pegar o segundo marrom, que foi o tomzinho mais escuro que eu usei. Só um pouquinho dele aqui acima do côncavo. Pra esfumar, acabou bem breve. Troco de pincel. Pego o primeiro tom de marrom, que é um pouquinho mais claro que o segundo. E acabamento aqui. Tem que deixar bem esfumadinho, tá? Nada de marcação. Bom, e é isso. Agora é dar acabamento aqui embaixo, aplicar as cílias e a maquiagem vai estar finalizada. Aqui pra parte de baixo, é da mesma forma aqui em cima. A gente faz um degradêzinho aqui de marrom e depois preto, tá? Pra linha d'água, eu vou aplicar a delineadora em gel. E com o pincelzinho de topo reto, um pouquinho de sombra preta. Bom, e é isso de sombra. Agora é só varrer aqui, ó. E tirar qualquer sujeira que possa ter caído. Vou aplicar a cílias coxíce. Vou usar essa caixinha aqui que eu já usei em um dos vídeos anteriores. Veio três pares e dessa vez eu optei por o último par. Ele começa menor e termina maior. Eu gosto muito desse modelo. A colinha que eu optei por usar hoje é da Macrylan, a branca. Antes de colar os cílios, eu vou aplicar rímel. Esse é da Maybelline de Colossal. Tanto nos cílios superiores quanto inferiores. Enquanto os cílios terminam de secar pra colar, eu vou falar do batom. Hoje o batom que eu tô usando é esse da Tracta, um batom em bala. É um batom em bala e a cor é segredo. Que é o marronzinho mais acinzentado. Com o auxílio de uma pinça, eu colo os cílios. E é isso, cílios colados. Bom, e é isso, make finalizada. Bom, meus amores, e é isso. Este foi o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado a mais um passo a passo. E se você gostou, você já sabe, clica no gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui abaixo, caso você ainda não seja inscrita. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!